Boa rapaziada, super aqui na voz, passando aqui no começo do vídeo rapaziada, não é propaganda Que o link desse whatsapp vai estar no primeiro comentário, sabe onde que vocês comentam e critiquem de mim Ou fala bem, o link vai estar lá direto via MediaFi E esse whatsapp GB é o mais atualizado do momento, que é secundário Você pode ter o da Play Store, só basta você ter outro número chip, outro operador aí Outro chip, que você vai conseguir ter dois whatsapp, bem rapaziada, o link é sem vírus, pode ficar tranquilo O canal tem 200 mil inscritos, não ia trazer um negócio que ia prejudicar meus inscritos, beleza? Quem me conhece sabe que eu trago o link direto, sem vírus, e é isso aí rapaziada Esse whatsapp não é para vocês usarem como trava zap, beleza? É um whatsapp aí para vocês usarem no dia a dia, beleza? Então é isso aí, fala aí zói! Salve tropa, vai trazendo mais um vídeo aqui em sono para vocês E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês, rapaziada, a atualização aí do GBzão, tá? Eu vi muita gente aí fazendo o GBzão 15.50, mas esse que eu vou trazer para vocês é o 15.60, rapaziada É o mais atualizado que tem aí, beleza? Antes de começar tudo aqui, dê as permissões aí, né? Quem não sabe, segura em cima do whatsapp Informações Vem aqui Permissões de aplicação Dá todas as permissões aí para eles, beleza? É instalar aplicações de fontes conhecidas, tá? Você vem aqui e clica, beleza? Para você não ter nenhum problema em enviar áudio, enviar foto, enviar vídeo, tá? Sempre dê as permissões aí para o aplicativo Feito isso, voltamos aqui para o nosso GBzão Rapaziada, o que muda dessa versão para outra? Quase nada, tropa, quase nada É mais atualização mesmo para manter o whatsapp aí online, tá? E eu reparei que eles tiraram, tá? O modificador de voz, tá, rapaziada? O modificador de voz que tinha na bêbada, adolescente, criança, remixada Eles removeu, beleza? Só manteu aí a mensagem autodestrutiva Como vocês sabem, né? A mensagem autodestrutiva aqui em linha está habilitada É só você clicar aqui que você desabilita Se você quiser mandar, habilita E ela apaga automaticamente, tá? Como você habilita essa opção? Eu só vim aqui Três pontinhos Configurações do GB Configurações gerais E aqui, ó Mensagem autodestrutiva Tá, rapaziada? É só vocês pegarem e deixarem ela habilitada Aqui, né? Tem aqui para você aumentar o limite de MB por envio Ocultar mídia de galeria Como vem em todos os outros GB, beleza, rapaziada? Também tem o delete de mensagens, tá? Se eu apagar mensagem Se a pessoa apagar mensagem para mim, no caso, né? Eu vou estar vendo aí Aqui também, se a pessoa postar o status e apagar o status Eu também vou estar vendo, tá? E é isso aí, rapaziada Esse daqui também tem, ó Um negocinho para você esconder conversa É uma pergunta Qualquer coisa aqui A resposta é qualquer coisa Qualquer coisa também Dá um ok Aí, ó Beleza? Segurou Tá? Volta, cliquei errado Foi mal Clica aqui Deu a permissão de senha Já era Foi escondido Tá? E lembrando Você não acha, tá? Ó Você não acha Aqui nessa tela Só se você fazer a pesquisa Ou Vim aqui Tá? Lá na tela principal Não acha Ou você vem aqui Ou você pesquisa o nome Beleza? E se você quiser voltar ele Para fora Só clicar no link Beleza? Vou estar deixando aí O link atualizado aí Com a 1560 No primeiro comentário fixado Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado Deixa o comentário aí Pra mim Sempre tá trazendo a atualização Do GBzão pra vocês Se vocês quiserem também Os outros da família O IU O Aero O Delta É só comentar aí também Que eu trago pra vocês Beleza, rapaziada? Por enquanto é isso aí Valeu É nóis E foi E foi Legendas por TIAGO ANDERSON